Fala aí, buzineiro! Saca só essa Fiat doblou! Aqui o buzineiro foi de grão em grão, colocou uma marítima, depois veio e colocou mais uma. Tá vendo os motorzinhos ali, ó? Agora esse aqui tá zerinho, zerinho, sabe por quê? Colocou mais a verdureiro! E agora tem o quê? Aquele kit monstro. Saca só esse som, velho! É forte demais, galera! Vem pra loja, dá uma passadinha lá no site, a gente manda dica pelo WhatsApp. Mas ó, vem pras melhores, vem pra sua buzina!